Biscoito de anjo, queria poder levar vocês lá, é super cheirosa, ai ai ai, hoje tava fabricando de maracujá, imagina, por isso que eu estou calminho, calminho hoje no programa, porque eu falo dessa delícia, mostra aqui, olha, não é, tô falando pra você, você vai viajar, leva o biscoito de anjo pra dar de presente, esse aí é o de leite, lhe derrete na boca, e o de nata, hein, é o meu predileto, e o biscoito de anjo de coco, é uma delícia, é crocante, ai, o gosto do coco, é o predileto de leão do coco, e o de maracujá, hoje lá na fábrica, tava fabricando isso aí, o de maracujá, é uma delícia, a delícia do dia, é o biscoito fino de mesa, pra você que tá em casa, é impossível chegar no estabelecimento comercial hoje em dia, sem perguntar, ei, tem biscoito de anjo aí? Ontem eu cheguei no supermercado e fiz essa pergunta, ei, tem biscoito de anjo aí? Aí o cara dizia, tem sim senhor, ali, na seção de padaria, na seção de produtos regionais, você encontra biscoito de anjo, aí minha amiga dona de casa, sabe o que você faz logo? Pega logo um de cada sabor, bota no carrinho e leva, tá? E se você não tem no seu estabelecimento, atenção minha amiga dona de casa, proteste, se você não tem, se no estabelecimento que você faz compra não tem, chama o gerente e diz, ei, tem biscoito de anjo aqui não? Aí eles vão entrar em contato com o meu amigo Josimar, é uma delícia, alô, grande Josimar, hoje eu passei a manhã lá, conversando, tomei café, hoje eu já comi biscoitinho de todos os sabores, eu vi a fabricação lá, é um processo que eu queria que você visse, ou a presteza, né, o atendimento que é a produção desse biscoito, tá que chegue na sua casa, tá? Sem contato manual, é tudo automatizado, lindo, maravilhoso, não é à toa que tá aqui, ó, pronto pra você ver, aqui ó, né, a embalagem, você vê aqui, é abertinha pra você aqui, né, chega pra cá aqui, ó, lindo, tô falando do biscoito de anjo, né, aqui você vê, você vê antes de levar pra casa, olha aqui ó, agora se você, minha amiga, você meu amigo, tem CNPJ, não tem biscoito de anjo no seu estabelecimento, bodega, padaria, conveniência, lanchonete, não tem ainda? Entra em contato aí ó, esse aí ó, 996255783, é a delícia do dia pra vocês, falei do biscoito de anjo, vai lá no Instagram, biscoito de anjo.bb, tô falando pra você, biscoito de anjo.bb, eu tô junto com você, Josimar, eita, no dia que eu deixar a televisão, eu vou trabalhar vendendo biscoito de anjo, eu já sou um vendedor de biscoito de anjo, né?